Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem, o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente dos vídeos que eu costumo postar aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre agradecimento, isso mesmo. Hoje, dia 27 de março de 2022, nós já ultrapassamos os 26 mil inscritos no canal. E também já ultrapassamos mais de 800 vídeos publicados aqui no canal. Isso nos coloca entre um dos maiores canais sobre trompete da América Latina. Veja bem, canal informativo sobre trompete, ok? Desses mais de 800 vídeos que nós temos no canal, pouco mais de 780, pouco mais de 780 vídeos, estão na área aberta do canal. Então nós temos conversas com trompetistas, trompetistas brasileiros e alguns internacionais, e temos muito assunto sobre trompete. Inclusive, toda a minha apostila, rotina para trompete, liberada gratuitamente. São mais de 22 aulas da apostila e depois, depois de um tempinho ainda, acabei fazendo algumas lives sobre a minha apostila, que se eu não me engano, são 6 lives. Muito bem, fora isso, nós temos muitas dicas de trompete. Falamos muito sobre trompete. Falamos sobre trompetistas, falamos sobre métodos, falamos sobre som, falamos sobre postura. E temos a área de membros do canal, que é o trompeteando com o Leopoldo Artuso. O trompeteando normal, onde até o momento estamos trabalhando o método Rubenck, entre outras coisas. E o trompeteando premium, nós estamos fazendo verdadeiras rotinas de trompete no estilo play along, você e eu. Portanto, como esse é um vídeo de agradecimento, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, que ajudaram, que ajudam a gente chegar a essa marca. E quero fazer um agradecimento especial a todos os membros. Dizer que os membros é que são os verdadeiros patrocinadores do canal. São os membros que me motivam e que me ajudam a criar cada vez mais conteúdo. Tanto para a área de membros, que eles são os mais beneficiados, obviamente, mas para a área aberta também. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado de coração a todos os que são inscritos no canal, a todos os que me ajudaram a chegar nessa marca, nessa marca que tanto me deixa feliz. E principalmente aos meus companheiros, aos meus amigos, as pessoas que fazem parte da minha comunidade trompetística, que é o trompeteando. Tanto o trompeteando normal, quanto o trompeteando premium. Pessoal, mais uma vez, eu deveria falar aqui um milhão, né? Agradecer mais de um milhão de vezes, mas eu quero agradecer 26 mil vezes todos vocês que têm contribuído com o crescimento do canal. Meu muito obrigado e aproveitem, aproveitem esse conteúdo, porque esse conteúdo é um conteúdo exclusivo. É um canal que tudo que é feito nesse canal é elaborado por mim. Tá bom? Então é isso. Boa sorte, bons estudos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.